Puxa de todo este medo que tem te apavorado, que tem tirado a sua paz, você que viveu situações difíceis no seu trabalho, que as acentuam até da síndrome do pânico e do medo, o Senhor agora deseja restaurar o teu coração, tirar de todo este medo que tem te apagido, que tem tirado a sua paz, meu irmão e minha irmã. Clame a Deus agora esta unção, clame a Deus agora esta libertação, o Senhor tem o poder e pelo nome de Jesus, liberta-nos todas as vidas, liberta-nos toda depressão, cura nossa mente, cura nossa oração, que famílias sejam transformadas, que os nossos corações sejam transformadas, a nossa vida esteja licenciada do Senhor, que o seu verbo com a bênção sobre a tua casa, que o seu verbo com a bênção sobre a tua Bíblia, sobre o teu lar, venha ser Deus. para morarmos em teu altar, morarmos em tua santa habitação, o Senhor guarda-nos em teu